Gente, teve uma época lá, quando eu morava lá em outra cidade, lá no trigo, eu tava de resguardo da estética. Eu tava tão abatida, sabe? Eu tava passando por uma luta muito grande, muito grande mesmo. E aí eu tava entrando nisso de depressão. As pessoas acham que, tipo, depressão é coisa de brincadeira, não é. Sabe por quê? Porque depressão é uma coisa assim que você sorri pra todo mundo, sabe? Você sorri, você conversa, você... As pessoas olham pra você e não imaginam o que você tá passando. E eu tava muito mal mesmo. E eu cheguei numa fase da minha vida que eu queria ficar só. Só, só. E eu falava pra Deus assim, eu falava assim, eu não deixo ninguém, ninguém... Staff não vem aqui. Não deixa ninguém vir aqui hoje, porque eu quero ficar só. Eu quero... É só eu e tu mesmo. E o senhor nunca permitiu, sabe? Tinha uma irmã lá, que ela era muito barulhenta. Aí... Barulhenta assim, sabe? Animada. E aí, quando eu escutava o gritinho dela no portão... Beijosa! E... Na minha filha, né? Ou então nega, às vezes, ela me chamava. Abra aqui! Nossa! E eu falava, Deus, por que você enviou alguém? Eu queria ficar só. E aí, ela chegava toda animada, sabe? E eu começava... Ela começava a conversar comigo. E aí... Aquilo ia... É... Ia saindo dele de mim, sabe? Por isso eu ia esquecendo. Quando era pra ela ir embora, gente, vocês não tem noção. Eu começava a chorar por dentro. Não demonstrava pra ela, porque eu sou muito difícil. Assim, de me abrir com as pessoas, sabe? E... E eu chorava por dentro. E falava assim pra ela, né? Falava, minha mãe, Liane, não vai, não. Não vai. Fica aqui na casa. Fica. Eu nunca esqueço. Quantas vezes eu... Eu... Eu colocava uma rede lá na área. Tinha uma rede grande lá. Uma área grande. Eu colocava uma rede e falava bem assim. Mãe, Liane, deita aqui. Fica aqui. Não vai, não. Fica, não, por aqui. E, às vezes, ela fala. Ah, meu filho, eu tenho que ir lá na casa da mamãe, né? Que ela falava. Eu tenho que ir na casa da... Não, depois ela vai. Gente, era só pra ela não sair, porque eu sabia... Que quando ela saísse, eu ia entrar em desespero por dentro. E foi uma época assim da minha vida que eu sofri muito, muito mesmo. E hoje, se ela ver esse vídeo, ela vai ver como eu tô falando a verdade. E eu acho que ela... Nem ela mesma não sabe disso. Tipo, que eu queria que ela ficasse, sabe? Eu queria que ela ficasse. E, então, gente, hoje... Por tudo que eu já passei na minha vida, hoje eu sou uma pessoa... É... As pessoas, às vezes, me acham que eu sou durona, só que... É... Eu entendo as pessoas, sabe? Quando eu vejo alguém passando por luta ou prova... Eu tento o máximo que eu posso. Porque eu sei o quanto é doído você pedir socorro por dentro e ninguém vê, ninguém saber. Ninguém nem notar, às vezes, achar que aquele sorriso que você tá dando tão longo e tão grande... É um sorriso verdadeiro, sabe? É um sorriso... E, às vezes, nem é. É um sorriso, sabe pra quê? Pra mostrar pras pessoas que você tá bem. Mas por dentro só Deus conhece, sabe? Como você tá. Hoje não. Hoje louvo a Deus por eu... Eu ser diferente. E tem algumas coisas ali que Deus precisa tratar comigo. Eu preciso ainda. É... Mas... À vista que eu era antes... Dessa época, né? Eu tô bem melhor, bem melhor mesmo. Então... Depressão ou ansiedade, gente, isso não é brincadeira. Pensa. É uma das coisas que eu não desejo pra ninguém. Pra ninguém mesmo. Porque eu sei o quanto isso dói. O quanto você tá morrendo por dentro e ninguém sabe. Você não consegue desabafar. E também conseguir pessoas pra falar sobre isso é muito difícil.